Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2012 Vou conversar agora com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo Presidente da Federação do Mato Grosso Paulo Venâncio, que está aqui, como sempre, em todos os campeonatos E ainda trouxe uma delegação do Mato Grosso É, realmente nós sempre estamos aqui presentes nos campeonatos da Federação Brasileira Da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo Trouxemos uma delegação de mais ou menos 20 atletas E no Mundial estamos preparando uma delegação bem maior, se Deus quiser É, para facilitar esse time falando, para poder ir de lá de ônibus Que facilita a locomoção do pessoal do seu estado É, como aqui é só avião, realmente dificultou Mas lá em São Paulo vai ser de ônibus Então nós vamos levar uma delegação à média dos três ônibus Estaremos presentes lá em Mato Grosso Ano passado você ficou em segundo no Brasileiro, não foi? Não, não, o ano retrasado O ano passado nós ficamos quinto colocado, um ponto atrás do quarto E três pontos atrás do terceiro Realmente foi muita, é uma disputa muito grande Ano passado foi disputado É, foi muito disputado Perdemos coisa mínima mesmo E esse ano você está querendo vir buscar aí o título mundial? Não, talvez o título não, né? Mas realmente chegar aí entre o primeiro, segundo, terceiro Vamos tentar trazer uma conquista inédita para Mato Grosso Então tá bom, vê-nos como é que está o jiu-jitsu lá no Mato Grosso e os campeonatos Olha, o jiu-jitsu realmente está em fase de crescimento, né? Cada dia cresce, cada ano aumenta a quantidade de áreas, né? Nós começamos com uma área só, os campeonatos, hoje são cinco áreas lotadas Já estamos pensando em colocar em dois dias o evento Mas estamos trabalhando Inclusive nós temos um projeto do Ministério do Esporte Que deve sair o resultado agora em junho Que é um projeto, são oito núcleos É mil e novecentos e vinte atletas, né? Crianças treinando Então, assim, o modelo mais ou menos aqui em Manaus como eles trabalham E esperamos que seja aprovado Para a gente continuar a fazer um trabalho bem diferenciado Não, mas você está indo muito bem Porque o Mato Grosso está passando de estados grandes Como Minas Gerais, que não chega no pódio Rio de Janeiro, que tem capengala O próprio São Paulo perdeu o Brasileiro e perdeu o Mundial ano passado Então o seu estado, que é um estado muito menor Você compara o Rio de Janeiro com 15 milhões de habitantes da cidade São Paulo não sei nem quantos milhões de habitantes tem agora na grande São Paulo Quer dizer, é um estado que tem tudo para ganhar o Mundial e dentro de casa, né? É, sem dúvida, nós estamos trabalhando para isso, né? É um trabalho a longo prazo, a média a longo prazo E nós pensamos, quem sabe, daqui uns dois anos levar um brasileiro Aí sim, buscar a briga para conseguir chegar realmente no pódio primeiro colocado E o critério é merecimento mesmo, né? Porque esse evento veio para Manaus Porque Manaus ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial Fez o dever de casa, merece trazer um evento grande Que é um risco As pessoas acham que é fácil você deslocar um Brasileiro, um Mundial Mas a cidade tem que ter estrutura, tem que ter um bom ginásio Você tem que ter pessoas expostas a... Porque um campeonato desse hoje é muito caro A estrutura é cara, você tem que viajar Vieram mais de 30 árbitros de fora Hotel para todo mundo, passageiro para todo mundo Não é uma coisa barata de se fazer Não, sem dúvida A logística, né? É muito cara É difícil Mas, primeiro de tudo Nós temos que realmente parabenizar o Luiz Neto Porque o gestor é que faz acontecer Pode ser aonde for É o caso do Luiz Neto Aqui é um cara que trabalha, é um cara que trabalha sério É um cara que está todo dia respirando jiu-jitsu Então, acontece isso E doutor, né? Sim, sem dúvida Um sucesso, ele está de parabéns É tudo bem organizadinho Trabalhando tudo redondo Então, isso faz parte de um gestor como o Luiz Neto É como eu falo Mato Grosso realmente tem buscado Tem que estar sempre subindo no pódio Mas é um trabalho de gestão É cansativo É desgastante Mas também é prazeroso Para quem gosta Quem gosta é prazeroso Lá no Mato Grosso O poder municipal Ou o estadual que apoia mais? Olha, o estadual O municipal Inclusive o nosso prefeito Foi caçado agora É Aí está sendo uma troca Uma transição É o presidente da Câmara Aí depois vai fazer Vai ter uma eleição agora Vai ter uma eleição Para depois em outubro Ter outra eleição Mas O Estado tem ajudado, né? Infelizmente agora Foi um problema burocrático Como você conhece É porque não é fácil Ele liberou a verba Mas não consegui tirar No prazo Mas eu tenho realmente Eu tenho um bom relacionamento Eu procuro Isso Articular Junto com os deputados Com o governador Com o secretário de esporte Eu tenho um bom relacionamento Isso é necessário do gestor É que o atleta acha Que o governador fala assim Ó, vou te dar o dinheiro das passagens Ele acha que o governador Vai pegar o dinheiro do bolso Vai contar na sua frente Não é assim, gente Você tem que fazer um processo Aí isso vai ter que ir para empenho Isso vai passar Num monte de setores Inclusive fiscalização Tem Ministério Público Que fiscaliza hoje Tribunal de Contas Aí até esse dinheiro sair Demora E não é um tempo curto, né? Acho que um mês Dois meses Passar um dinheiro Olha, é uns dois meses Infelizmente é muito demorado E nas passagens aéreas é mais complicado Porque do dia para o outro Sobe o preço É, é cada segundo, né? Podemos dizer assim Que as passagens Eu digo, é igual ações Então bolsas, né? De valor Então é difícil É complicado Agora quando é ônibus Não, por quê? Porque nós fazemos o convênio E depois de mais ou menos Dois meses É pago, né? É pago esse ônibus Passagem tem um problema Se você orça a passagem hoje Ela está R$ 600,00 de volta E você não pode colocar R$ 1.600 Porque se você colocar A verba mágica Você já sabe que vai subir E aí você tem que ter o valor exato De cada uma Senão vai cair em exigência Não é tranquilo você viajar, né? A não ser que o Estado Tivesse uma agência Alguma coisa É, sem dúvida A passagem eu comecei a cotar ela Que eu queria, né? Na verdade Se pudesse Em fevereiro Estava R$ 480,00 E de volta Aí logo Mais ou menos Março Já estava R$ 580,00 Passou para R$ 808,00 Passou para R$ 1.200,00 Hoje estava quase R$ 2.000,00 Para vir de Mato Grosso Para Manaus Para ir em cima da hora É complicado É difícil Então É aquilo que eu falei Realmente é complicado Quando não tem Um local Que possa vir ônibus É uma pena Que Manaus Ainda não tenha isso Porque onde você fechou O valor Em janeiro Em janeiro Você fecha o valor Não vai subir Até A não ser que aconteça Uma coisa Suba gasolina Não, não, não Difícil Você fecha com ônibus 2, 3, 4 meses É aquele valor É, porque ele já coloca Por quilômetro rodado Já tem o estimativo O país não está com aquela inflação Está estabilizado o país Graças a Deus Nós estamos vivendo Um momento Bom no nosso país Quer queira ou não queira Em relação a Europa Tudo Então eu tenho muito otimismo No nosso país Agora, lógico Tem as coisas erradas Tudo Nunca vai É difícil parar Eu acho que daqui As três gerações Talvez melhore Como é que é o nome Do governador lá Que ajuda você Cival Cival Barbosa E o secretário O Guaresc O secretário Guaresc É um secretário também Que entrou novo Que o outro Periu de emissão Porque não estava Aguentando a pressão Quer dizer A parte A parte política É muito complicada Mas nós Gestor Temos que realmente Se adaptar E procurar Ter essa articulação E entender esse processo Os atletas também Têm que entender isso aí O que eu falei Esse ano é um ano de eleição Então eu falo para os atletas O seguinte Tem que se preocupar agora As pessoas que ajudaram o jiu-jitsu Eu não peço voto para ninguém Mas tem que ter consciência O seguinte Quem ajudou o jiu-jitsu Vamos apoiar Aquele que não ajuda Não vamos apoiar Porque não adianta Você tem que trocar as pessoas Por isso que é legal ter eleição Que você tem a oportunidade De trocar Aqueles que não apoiam E aqueles que apoiam Eu faço questão de falar o nome Porque não são muitos São poucos E esses são raros Então O que a gente precisa Porque tem uma tendência muito grande Soltar a verba para o futebol Para o basquete Para o vôlei Aquele governador Aquele secretário Que tem a coragem De investir no jiu-jitsu Eu acho que a gente tem que enaltecer O nome dele E falar mesmo Porque é amigo do nosso esporte E aí Então omo do nosso esporte O nosso esporte Obrigado.